Música Acho que o que o resto do país não sabe, o que a Bahia não sabe, é que após os 4 anos de governo de Fernando Haddad na prefeitura de São Paulo, o que a gente teve na verdade foi um desastre, principalmente para quem é mais pobre. Porque ele foi um prefeito que focou somente nas regiões mais centrais da cidade, só trouxe benefícios para quem já tinha condições de ter boas qualidades de vida, e mesmo nessas regiões ele administrou mal. A periferia de São Paulo rejeitou completamente o Fernando Haddad. A situação de São Paulo nas regiões mais afastadas era quase que como se a gente tivesse retroagido para o século passado, foi um desastre completo. Tanto é que quando ele foi candidato à reeleição, ele não ganhou em absolutamente nenhum bairro, nem da periferia, nem do centro, nem da classe média, absolutamente toda a cidade de São Paulo rejeitou o Haddad já no primeiro turno. Isso significa que um governo dele, com o tamanho que é o Brasil, seria muito mais desastroso ainda, e mais uma vez quem ia sofrer era o mais pobre, como já sofreu inclusive em boa parte do governo Dilma.